Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa noite, estamos aqui em Topos do Jordão, mais uma vez, a gente pode ver, a atração do evento, sem arrogância, sem nada, é nóis, né, olha só como é que tá, o stand do cara, é complicado, tio, é complicado. Vou passar a R3 dela, hein, você que vai pilotar, não, eu tô muito louca, imagina aí, ali você não cai, tem problema, ali que é bom de pilotar, é muito louco, ali não vai cair nem nada, tem que ser automática, tem que ser automática, fala aí, fala aí, ir mais fácil, só acelera e vai, vai, deixa eu pegar meu capacete, pega lá, pega lá, deixa aí, Então é só isso, velho, só alegria, ambiente familiar, muita moto, e aí? Esse cara é foda! Vai, caralho! E aí, por enquanto a Rayabusa aqui é campeã do dinamômetro de hoje. É nóis! Agora vai, hein! Deu 341. Chega junto com ele, vai tirar uma foto dessa Rayabusa legal. Vamos aí! Valeu, moleque! Vamos lá pra próxima! Tô gostando dessa porra! Tô gostando dessa porra, acho que eu vou começar o adesivo aí! Ai, que fria, velho! Ai, sim! Eu não vou subir na madrião! Tá isso aí! Já! Tô filmando, tem problema? Não, nenhum! Essa é a sua agora? Não, não, não! A mim, infelizmente, não trouxe, não! Tô pintando ela! Ficando procurando ela aqui, que cor que ela vai ficar agora? Cinco cores! Será que vai ficar baianona? Não, lógico que não! Vai ficar linda! Claro! Quem vai tirar? Tem alguém pra tirar? Oi! Você vai lá ou não? Eu tô filmando! Entendeu? Desculpa aí, hein! Ah, mas é que o pessoal achou que eles iam filmar, eles não... Entendi! Só posso tirar uma foto aqui? Já ficou bravo! Tá bravo! Deixa eu pegar do seu lado, hein! O cara é grande, hein! Tudo é isso! Valeu, valeu! Obrigado pelo carinho! Valeu, valeu, bom evento! E aí, voltou aí, moleque? Firmeza total? É! Pega o adesivinho preto, tá na minha sacola ali! Aqui, ó! Ai, arranhou o capacete do chão, tio! E aí? Vai dar quanto aí, tio? 499? Vai explodir o dinamômetro, mano! Bonita a moto, hein, tio! Tá ficando, tá ficando! Onde é? Onde é? Do Rio! Rio? Toda a galera aí, ó! Ah, é? Pra mapear a moto aí, que é mapear! Legal, legal! Parabéns pela moto, ó! Valeu, tio! É isso aí, valeu, valeu! Salve, salve! Salve, salve! Salve, campos! É nóis! Valeu! 還 rã! Com binanden! Tua! Eu só puxou! Tua! Tua!